E aí seus chefes da máfia, tudo firme com vocês, está no ar o canal Gang 9-7 E hoje eu trouxe uma reação pra vocês, ou seja, um riad O título deste som é Bairrista, na voz de Pussizinho e Donatello Eles pertencem a Team Rocket, quem quiser saber mais informações sobre eles Tá disponível aqui no canal um vídeo com o título Nice Zulu não é o rapper mais foda da SI Esse é o primeiro vídeo que eu fiz pro canal, tá aqui disponível Vocês podem pesquisar e vão ter mais informações sobre a Team Rocket Inscreva-se no canal pra fortificar o mesmo Deixe o gostei pra que esse vídeo possa ser indicado a mais pessoas Ative o sininho das notificações, confirma aí se está ativo Pra não perderes nenhum vídeo que eu vou estar a mandar aqui E no final de tudo, compartilhe Segue também no Instagram, canal Gang 9-7, é tudo junto, está aí a passar Agora vamos curtir esse rap foda, perfeito, aqui na banda Sagrada Esperança, Pussizinho, Donatello, Pairrista Vamos curtir essa merda, let's go Pairrista, Pussizinho, Donatello Timmy Rocket, gostei desse logotipo aí Tá muito da hora Vive ele, sua esposa e três filhos Só porque foi apanhado com um cigarrito de maconha E um cigarrito que chega até a ser nem gramas não pesa Vai ser afirmado pra ir ao tribunal e gastar muito tempo combustível do governo Alimentar durante um ano e dois meses Pega uma doença na cadeia, morre, quem sai a perder? Ia, essa merda é foda, meu Não é o governo? Sirenes no black, isso é bofa em todo canto Eles falam mal, mas nunca deram nenhum prato Pois é Metemos a street and fight, merecemos boelha aplauso Meus manos estavam presos, a maioria já estão soltos Eu sou do bairro, eu sou do bairro 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 Nós somos do black, os verdadeiros matafark Não temos cozinha, na lei onde cozinhamos o nosso crack Problema arrostado através do bagulho que todos os dias nós fizemos paz Cá no meu bairro nunca vim pai natal Se não vem presente pra nós é normal Meus condições aqui estão passando mal Pós gargalhar ou então falar mal Se teu bairro pra ti já tava down Me diz onde que tu tavas quando o monstro e o mozarte foram presos em pleno natal Maniga, quando eu escrevo a minha letra com um terço e uma bula e uma velha Porque mesmo que eu bode problema, satanã, eu não sinto pena Me estirou a tia a tina, nos levou a vó martela Parece que a vida é calandula, ninguém bode queda Que se afoda, onde teu roquete no palco são estrelas Irmão puto todos os dias, tu dá luz de vela Mas vê lá, conseguimos se virar com dinheiro da uela Lembro quando a bofia deu galeta e revistou Não encontrava nada, porque a mercadoria tava guardada na meia Eu só quero que o meu bolso fique yoga Tipo tá no gym, sou foguete tipo time Que se afoda, vossa clique em pita, guita no café Que vossa gama tá embaixo, a fazer a meia Dic todos os dias tá com grita Gostei dessa técnica aí no pulsozinho Olha os níveis, meu Gostei dessa cena E ele mostra a realidade do bairro Tá também E a bofia que age sem compaixão Que eles procuram quase sempre no achão Mas quantos inocentes estão no caixão Faco, eu tô sempre no bairro Se eu tiver com os trios, eu tô assombrando esses rappers da Odin No escuro Mas tu sei que são fodidão, vão tomar no cu Se eu tiver com os perfos, eu tô a quebrar a lei Nem o diabo tem mais mortes ao lado do gameplay Como se compara, eu tô em medo de minha pôr Faco, não é bem longe do vosso ódio Mas perto do pódio, você sai desse bloco escuro Mas como que esse episódio, o tag no número 1 A manda dormir pra falar Vão o relódio de um monique Não importa se for a bala ou só corretamente ou ter casal Tô com muito toque na rua E a morte da minha vô me deixou tamo Eu perdi o norte No momento eu percebi que ficaria mais longe da luz Já que ela era uma suporta Tanta exida e sentei culpa despedida Eu aqui bebi fumo, mas vou tirar minha cota da minha vida Por isso é que eu tô na luta E aqui vale tudo Nessa tipo de fight, eu tenho a reza da minha cota Como escusa, tem que ela pra ouvir Mas nunca vou me ver mudo Porque eu não te omito ou nada Ninguém que o mostro não quer a contorno Posso até conquistar o mundo Mas nunca vai ser do tamanho da minha fone Eu sou do bairro, eu sou do bairro Andrada esperada no mapa Eu sou do bairro, eu sou do bairro Gostei dessa parte ai também E a gente tá ficando numa cela, tás a ver? Eu sou do bairro, eu sou do bairro Olha ai a repetição Gostei dessa cena ai As imagens vão recuando como eu disse no princípio é só mais um reality que eu trouxe aqui para vocês ou seja uma reação Esse som é da Team Rocket, Pulsezinho, Donatello, tem como título bairrista, achei esse vídeo muito foda, negas mostrando a realidade do bairro, sem preconceito, sem receio nenhum, faque-se foda, quem vá curtir, quem não vá curtir, mais informações sobre eles, tem aqui um vídeo disponível no canal, com o título Nice Zulu, não é o rap mais foda da SE, tem várias informações aí disponível sobre a Team Rocket, quando é que eles começaram a fazer rap, quais são os elementos que pertencem a essa panca, quais são os projetos que eles já lançaram e várias coisas. Inscreva-se no canal para fortificar o mesmo, deixa o gostei para que esse vídeo possa ser indicado a mais pessoas, ative o sininho das notificações, confirma aí se está ativo, para não perderes nenhum vídeo que eu vou estar a mandar aqui e no final de tudo compartilhe, seguem também no Instagram, canal Gangue97, é tudo junto, até a passar, sagrada esperança em minha banda, vocês sabem, eu fui!